Fala meu amigo e minha amiga pescadora, super novidade da Lisa de Fitch que chegou aqui no Espaço Pesca, na loja feita de pescador para pescador. Olha só pessoal, alicate de corte de 8 polegadas dupla força, isso é importantíssimo, tá pessoal? Garateias, material cortante, perfurante, se de repente isso aqui pega, não entra aí num dedo, não entra na tua mão, alguma coisa do tipo, isso aqui vai fazer toda a diferença, tá? Esse tipo de alicate vem com a trava, você desce a trava, ele é um alicate de corte poderosíssimo para você cortar anzol, cortar garateia, isso aqui é necessário você ter aí na sua tralha de pesca, tá pessoal? É fantástico, vale muito a pena e a Lisa de lançou esse alicate aqui com preço muito bom, comparando com os concorrentes aí, é imbatível, tá pessoal? Fiz questão de trazer para vocês porque esse alicate aqui agora é meu, mas lá na loja já tem disponível para você adquirir também o seu. Alicate de corte, 8 polegadas dupla força para você cortar aí anzol, garateias, é necessário pessoal, já tive esse tipo de problema no barco, de de repente um pescador acabar enfiando a garateia no outro pescador e com isso aqui você consegue cortar e tirar com muita facilidade. Tá bom? Fica aí a dica, esse material está aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar também fixado no primeiro dos comentários. Lembrando que nós estamos com um código de cupom de desconto, PG, coloca lá no fechamento da sua compra, PG, você tem mais 5% de desconto, válido até dia 8 de agosto, tá pessoal? Válido até dia 8 de agosto. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!